Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lori e hoje vou fazer com vocês mais uma receitinha incrível, fácil de preparar e deliciosa. E se você gostar desse vídeo, clica no botãozinho gostei e deixa para mim o seu joinha que me ajuda muito. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Vem comigo preparar mais essa delícia. Aqui pessoal, para começar, eu tenho dois pães amanhecidos. Aí eu vou colocar agora aqui um pouco de água, vou deixar eles de molho aqui nessa água por 10 a 15 minutos só. Agora vamos escorrer. Deixa eu mostrar aqui para vocês como você vai fazer. Primeiro você escorre assim e aí você vai apertando, deixa eu pôr num jeito que não vai tampar aqui. Ó, vai espremendo o pão para sair toda a água. Vai ficar só uma massinha de pão. Então pessoal, já escorri a água do pão, eu vou agora acrescentar aqui 300 gramas de carne moída. Vou acrescentar também meia cebola bem picadinha e um dente de alho amassado. Já vamos colocar tudo aqui. Vou acrescentar também cebolinha picada. Se você gosta de salsinha, pode colocar também, tá? Aqui tem umas três colheres de sopa de cebolinha. E vou colocar também uma colher de sopa bem cheia de creme de cebola. Aquele que a gente compra no supermercado. E aí você coloca sal e pimenta a gosto. Só toma cuidado porque o creme de cebola já tem sal. Vamos dar uma misturada em todos esses ingredientes. Vou dar uma misturadinha com a colher. Agora aqui ó, a gente vem misturando bem, apertando tudo assim com as mãos para agregar bem todos os ingredientes. Prontinho pessoal, sovei bastante aqui para ficar bem misturadinho. Agora vamos para a montagem. Eu vou utilizar uma assadeira redonda de vidro, mas pode ser qualquer uma da sua preferência. Pode ser de alumínio, tá? Qualquer forma aí que você tiver disponível. Eu vou espalhar um pouco de azeite aqui no fundo. Ó, espalhei azeite aqui no fundo, nas laterais também. Agora eu vou pegar aqui metade dessa massa que fizemos com a carne, o pão, e vamos espalhar aqui na forma. Vou apertando assim. Espalhar bem, vai ter que ser com as mãos mesmo, tá? Forra todo o fundo aí da sua travessa, da sua forma. Ó, você vai apertando bem, levando para as laterais também, tá? Dessa forma assim, ó. Bem simples. Agora vamos rechear. Ó, eu vou começar espalhando aqui um pouco de requeijão, mas é totalmente opcional, tá? Se você não gosta ou não tem, não precisa. Ó, coloquei três colheres de sopa e vou espalhar bem. Se quiser, pode substituir também por cheddar, creme cheese ou catupiry. Fica ao seu gosto. Ou não precisa nem colocar nenhum creme, se não quiser. Agora eu vou espalhar aqui fatias de presunto. A quantidade é a gosto, tá? Eu vou colocar 150 gramas. Se você preferir colocar o presunto e a mussarela ralada ao invés de fatiado, também pode. Então, distribuí aqui o presunto. Agora eu vou distribuir a mussarela. Também vão ser 150 gramas de mussarela. Espalhei a mussarela. Agora eu vou espalhar aqui rodelas de tomate. Prontinho, ó. Foram dois tomates aqui, tá? Agora nós vamos cobrir com o restante da carne, da massa que fizemos com a carne. Do mesmo jeito que colocamos embaixo. Vamos espalhar com a mão mesmo, tá? Pra ficar mais fácil. Até cobrir aqui toda a travessa. Prontinho, ó, pessoal. Fui apertando assim até cobrir toda a travessa. Agora vamos regar aqui com bastante azeite, que é pra não ficar seca, né? Essa carne. E vamos levar ao forno. Vou espalhar aqui esse azeite. Ó, vou espalhar bem aqui o azeite. Vamos levar ao forno. Forno 180 graus, aproximadamente 40 minutos. Aí você vai dando uma olhada, tá? Até você perceber que cozinhou a carne, né? Pra não tirar crua de lá. Então vou levar pro forno e já, já eu vou. Aqui, ó, pessoal. Acabei de retirar a travessa lá do forno. Está prontinho aqui o nosso hamburgão de forno. Vou cortar um pedaço pra vocês verem que delícia que fica, gente. Espero muito que tenham gostado. Vou deixar vocês vendo aí o resultado. E eu vou ficar degustando essa delícia. Não esquece, se gostou, clica no botãozinho gostei. Deixa aquele joinha, que é muito importante pro crescimento do canal. Se ainda não tá inscrito, se inscreve. Ativa o sininho pra receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. La, 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 la.